Babilônia Vampire Sistema da Babilônia Vampire Que nos suga e nos suga Até a última gota Moro na Babilônia Mas não sou daqui Vivo na Babilônia Mas não sou daqui Não tobro meus joelhos Diante de imagens Não sigo seus conselhos Nem meu Deus é estrangeiro Não creio Que eles possam me ajudar Não creio Que eles possam me salvar Um dia encontrei Um certo Senhor Que muito me falou Tantas coisas me ensinou Não matais, filho Não roubais, filho Não condenais, filho Não julgais O Ienal É Babilônia Vampire O Ienal É Babilônia Vampire Moro na Babilônia Mas não sou daqui Vivo na Babilônia Mas não sou daqui Mesmo que Eu venha aparecer Mesmo que Pareça ser assim Mesmo assim Não vá se confundir Jesus é luz É luz, é luz, é luz Jesus é luz Ou não Jesus é luz É luz, é luz, é luz Moro na Babilônia Mas não sou daqui Vivo na Babilônia Vivo na Babilônia Mas não sou daqui Mesmo que Mesmo que Eu venha aparecer Mesmo que Pareça ser assim Mesmo assim Não vá se confundir Eu não sou Não, não Não, não Não sou Não sou da Babilônia Não, não Proqueiro Yeah, yeah Yeah, yeah Eu não sou Não, não Não, não Não sou Não sou da Babilônia Não, não Proqueiro Yeah, yeah Yeah, yeah Eu não sou da Babilônia 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 Cabelinho Cabelinho Gravações O sucesso em primeiro lugar Eu não sou da Babilônia Do homem branco Eu não sou da Babilônia Eu não sou da Babilônia Eu não sou da Babilônia Sistema Sistema jejum Somos a voz da libertação Vamos à luta, avante Somos a voz da libertação Vamos à luta, avante Vamos à luta, avante Avante, vamos Por uma África livre Por uma África liberta Por uma África unida Sim, e todo apoio a Nelson Mandela E pelo extermínio do apartheid Sistema nazista, sistema do diabo E pelo extermínio do apartheid Sistema nazista, sistema do diabo Somos a voz da libertação Vamos à luta, avante Somos a voz da libertação É, vamos ter que chamar a polícia aqui pra acalmar Cadê nossa polícia pra acalmar aqui O reggae não tem isso, hein Vamos deixar de violência aqui, hein É, vamos ter que chamar a polícia 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 A Babilônia anda aflita Anda muito mais do pé aflita Agora eu toco fogo de vez Eu sou o incendiário do sistema Eu sou o incendiário do sistema Olha, minha querida, não tenha medo Olha, minha querida, não tenha medo Aquele mesmo senhor Que tantas vezes falei Ele sempre estará aqui Ele sempre estará comigo Olha, minha querida, não tenha medo Olha, minha querida, não tenha medo Se por acaso o sistema Quiser tirar minha vida Talvez até possa conseguir Porém, minha alma nunca Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Toda brutalidade vira Brutalidade Toda brutalidade vira Oh, vira Brutalidade A brutalidade vira Eu tô com fogo Eu tô com fogo Eu tô com fogo Eu ponho fogo na Babilônia Se por acaso o sistema Quiser tirar minha vida Talvez até possa conseguir Porém, minha alma nunca Porém, minha alma nunca Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Toda brutalidade Brutalidade A brutalidade A brutalidade Vira Vira Sim Toda brutalidade Vira Brutalidade A brutalidade A brutalidade A brutalidade Vira 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 Oh Eu tô com fogo Eu tô com fogo Eu tô com fogo Eu ponho fogo na Babilônia Eu tô com fogo Eu tô com fogo Eu tô com fogo Eu ponho fogo na Babilônia Eu estou com fogo 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 Nada Pois sabe que alguém vencerá Alguém vencerá Alguém morrerá Nunca mais diremos a guerra alguma Eu estou com fogo Toda família desespera Toda família desespera Eu estou com fogo 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Cabelinho Gravações Se inscreva no canal Se inscreva no canal Malandre Estou na Em minha vida E aí E aí E aí E aí Definitivamente Definitivamente E aí 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 Sou camelô Sou do mercado informal Com minha guia Sou profissional Olha, doutor Podemos rever a sua Para a polícia Ela não é a solução, não Não sou ninguém Só tenho meu fim Quando a polícia Cai em cima de mim Até parece que sou fera Quando a polícia Cai em cima de mim Até parece que sou fera Até parece Até parece Até parece Até parece Até parece Até parece E os nossos agradecimentos A Adriana A Pato Lanche A C.D. Lanche A Budice A Grande da Rodoviária A Neném da Égua A Mula A Zidane A Carlos E todos que colaboraram Para que nós pudéssemos Colocar novamente esse trio Na Avenida Agradecer ao secretário A Elcio Ao secretário Sérgio E ao nosso perfeito E ao nosso perfeito E ao nosso perfeito Júlio A Pato Lanche E ao nosso perfeito Essas pessoas Colaboraram Para que mais um ano Nós pudéssemos Estar aqui Com vocês E já de Já de E agora Nós os convidamos Para o ano Senhor Todo-Poderoso Deus de Isaac Jacó Permitir Que eu esteja Ainda aqui Com o qual é o senhor Cabelinho Gravações O sucesso Em primeiro lugar Você já pensou Você já pensou Em minha situação Imagine só Como deve estar Meu coração Por que não vem Por que não vem Diga logo Meu bem E se não vem E se não vem Olha não consegui Ser ninguém E aí então Só vai me restar A solidão E aí então Vai ficando E aí eu te penso Renova e deixe Nesta solidão Renova e deixe Não É somente Teu meu coração São Marina São Marina São Marina São Marina Linda Meu amor São Marina Onde quer que você vá Eu vou Você já pensou Você já pensou Como é que é galera E aí eu te penso E aí então Só vai me restar A solidão E aí então E aí então É somente Teu meu coração São Marina São Marina São Marina Linda Meu amor São Marina Onde quer que você vá Eu vou Eu vou Eu vou Eu sei que vou Eu já acho Vou lá Eu vou Eles queriam O mundo Só de azul Só de azul Só de azul E eles queriam E como eles queriam Eles queriam Que fôssemos apenas Objeto sexual Objeto profissional E eles queriam E como eles queriam Mas o poder Que vem do alto Não planejou Não planejou assim E nós crescemos Nos espalhamos E aqui vamos nós Caminhando Em cada esquina Em cada praça Nos pegos da cidade Mesmo que o rádio Mesmo que o rádio não come Mesmo que o rádio não mostre Aqui vamos nós Cantando reggae Aleluia Mãe que o rádio não come Mãe que o rádio não come Mãe que o rádio não come Não planejou Não planejou assim Cantando reggae Mãe que o rádio não come Mãe que o rádio não come Mãe que o rádio não come Pelo que a TV não come Aqui vamos nós Cantando reggae Aleluia, Tiago Daqui a pouco, Isaac Gomes Rasta ouro Rasta ouro O velho rasta Amorrai Criminal 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 Cabelinho Gravações O sucesso em primeiro lugar É tanta violência na cidade Broga, é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Broga, é tanta criminalidade As pessoas se trancam em suas casas Botam a segurança nas vias públicas E nem mesmo a polícia pode impedir Às vezes a polícia entra no jogo A gente precisa de um super-homem Tchá, tchá, tchá Que faça mudança imediata Tchá, 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 tchá Pois que vem com a polícia Pode destruir Certas manobras organizadas É tanta violência na cidade Broga, é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Broga, é tanta criminalidade A lua não é mais dos namorados Os velhos já não curtem mais as prazas E quem se aventura pode ser a última E quem se habilita pode ser o fim A gente precisa de um super-homem Tchá, tchá, tchá Que faça mudança imediata Tchá, 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 tchá Pode ver com a polícia Pode destruir Certas manobras organizadas Não, tudo um dia vai passar Sempre, tudo um dia vai mudar Vai mudar, eu sei Vai mudar, eu sei que vai Tchá, 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 tchá É tanta violência na cidade Broga, é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Broga, é tanta criminalidade A lua não é mais dos namorados Os velhos já não curtem mais as prazas E quem se aventura pode ser a última E quem se habilita pode ser o fim A gente precisa de um super-homem Tchá, 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 tchá Que faça mudança imediata Tchá, 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 tchá Você mesmo a polícia pode destruir Tchá, 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 tchá Não, tudo um dia vai passar Sempre, tudo um dia vai mudar Vai mudar, eu sei que vai Vai mudar, eu sei que vai Longo desses anos todos nós estamos no Brasil Somos as crianças das sinaleiras Os sem teto Somos os devorados, os perseguidos Os encarcerados Há esses anos todos que nós estamos no Brasil Temos nos alimentados das migalhas Que caem nas peças dos poderosos Ou então das bolsas famílias Tchá, 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 tchá Chora mamãe, África Chora mamãe, África Mr. John 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 Chora mamãe Chora mamãe Enquanto Deus não vem, enquanto Deus não chega Enquanto Deus não vem, enquanto Deus não chega Chora, mamãe, afetar Chora, mamãe, afetar Mais uma vez agradeço o presente de vocês todos Que já nos acompanha ao longo desses anos, nessa puxada regra, nesse arrastão, conscientizado. A nossa música é plena, a nossa música tem um objetivo, não somente de exercer a dança, mas a nossa música principalmente é na que atingir a mente das pessoas, ou acordá-las. Para que ela possa refletir o seu dia, o seu ano, aquilo que está ao seu redor, os acontecimentos, o sistema, a ciência que quer, que vem nos levar para tão longe, tão longe, tão distante do nosso poderoso Pai e Deus. A ciência trabalha contra nosso Deus, ela quer nos induzir que Deus não existe, mas Deus existe e é poderoso e forte para cuidar de nós. A ciência trabalha contra nosso Deus, ela quer nos induzir que Deus não existe, mas Deus não existe, mas Deus não existe, mas Deus não existe, mas Deus não existe. Oswaldo no contra-fágio, Maldir Altardia na bateria, e nós ainda temos Junho no trompete de Deus no sax tenor, Hunha no saxão, até para o ano, se Deus assim nos permitir, até lá galera. Jeremias no saxão, 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 até lá galera. Jeremias no saxão.